Olá, o Salmo 144, na segunda parte do verso 15, nos diz o seguinte Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor Amados, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, sabemos que não precisamos viver na força do nosso próprio braço da nossa própria inteligência, naquilo que podemos fazer ou naquilo que achamos que somos capazes de enfrentar Não, nós contamos com o poder de Deus, nós contamos com o cuidado de Deus, nós contamos com a inteligência e a sabedoria do Senhor sobre a nossa vida E quão maravilhoso é isso, poder contar com isso, com as maravilhas do Senhor e gerar expectativas no nosso coração sabendo que seja o que for, seja a dificuldade que se levante, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma resposta Amém? Então, amados, que neste dia de hoje, nós possamos viver esse dia crendo, agradecendo que o Senhor está no comando Sendo feliz, desfrutando da felicidade e da alegria de saber que Deus está no comando É Ele quem dá a última palavra na minha vida e eu sei que eu terei vitória e eu sei que no final tudo dará certo O meu Deus é bom É assim que devemos pensar, amados Enfrentemos este dia de cabeça erguida Sabemos que somos felizes porque o Senhor está conosco sempre Nunca nos deixa nem nunca nos abandona E Ele é o todo o suficiente Se temos o Senhor, nada falta Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Deus Te agradecemos, Pai, por Tua fidelidade e pelo Teu amor Te agradecemos, Pai, porque Você nos conduz em triunfo E seja o que for que se levante em nossa vida, Pai Você está conosco, Você providencia, Senhor, o escape, o caminho, Deus Te agradecemos, Pai Somos felizes, Senhor, porque quando as nossas forças se esgotam Quando a nossa sabedoria não alcança, Senhor, nós contamos com a Tua força A força do Deus Todo-Poderoso E com a sabedoria do Deus que criou todas as coisas Te rendemos graças, ó Pai, em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã